O entusiasmo que toma conta das ruas de São Paulo, com uma força surpreendente, faz dançar e cantar meninos de todas as idades. Escorte, coração, na maior felicidade! 2.495 quilômetros de distância separam razões e emoções dessa festa. No agrécio pernambucano, Garanhuns entra para sempre na história do Palmeiras. Mesmo com o Esporte saindo na frente, um golaço de gaúcho. Mesmo com o Adãozinho expulso, sem querer sair de campo, mesmo assim, repare em Magrão. Veja que ele diz, vamos empatar, vamos empatar. Na manhã seguinte, quando a torcida ansiosa reencontra o time, invadindo a área de desembarque do aeroporto de Guarulhos, Magrão ainda tem a cena e as palavras guardadas. Falei para o Adão que a gente ia empatar o jogo. Para ele sair, para a normal cruzão, que a gente ia empatar o jogo. Não sabia o que ia fazer o gol, mas sabia que a gente ia empatar. O gol de Magrão, que empata o jogo, já é o bastante para subir. Mas que tal mais um? Que tal ser campeão da segundona? Falta pouco para terminar, quando o Edmilson define o placar e o título. 2 a 1, Palmeiras. Agora o que falta é festa. De noite. De dia, de primeiríssima. Um sonho concretizado, um sonho bem projetado. E deu isso aí, um final feliz. Desde quando começou o pesadelo da segunda divisão, todo palmeirense sonhava com um dia como esse. Dia de sol, de festa, dia de campeão. Estou muito feliz por estar vivendo esse momento, mas espero não conquistar o bicampeonato. É campeão! É campeão!